Tivemos início agora em 1º de maio a campanha de atualização de estoque de rebanhos. Então o produtor tem de 1º até 4 de junho para estar fazendo essa comunicação. Lembrando que ela é obrigatória e o produtor deve declarar todos os animais que ele possui na propriedade. Bovinos, suínos, aves, cuídios, inclusive abelhas, se porventura fizesse esse tipo de criação. E quais são os meios para que o produtor possa fazer essa comunicação? Hoje em dia a gente trabalha com duas formas, que seria presencial, o produtor pode trazer essa relação e fazer essa comunicação diretamente com os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária. Ou ele pode optar por fazer o uso do módulo produtor, que é uma ferramenta que já está disponível há bastante tempo. Então o produtor faz essa declaração, a gente vai receber ela no nosso sistema informatizado e após uma análise a gente vai validar ou não. Então se houver qualquer tipo de divergência, a gente faz a recusa e encaminha novamente para o produtor para que ele possa fazer as devidas correções. É importante a gente falar, já que é uma situação obrigatória, né? O produtor que não realizar essa comunicação, o que acontece com ele? Ela é obrigatória, o produtor que não fizer essa comunicação, ele pode ser autuado. A multa pode chegar até 6 mil reais e a gente vai comparecer à propriedade, notificar ele e fazer essa comunicação. E por que essa comunicação é importante para o Estado de Mato Grosso? É importante para que a gente tenha conhecimento e possa, frente a uma emergência sanitária, direcionar os recursos necessários para a contenção. Por exemplo, se no município se instalar uma doença que possa impactar na cadeia produtiva de bovinos, suínos e aves, a gente tem que saber o contingente desse rebanho que a gente tem. Então é importante, na verdade, a gente ter conhecimento do que a gente tem no Estado para dimensionar essas ações de defesa sanitária. O produtor que nos acompanha agora, então, ficar atento a quanto a este prazo. E qualquer dúvida, sempre está procurando aqui vocês. É, justamente. Estamos à disposição aqui na Rua Dom José Selva, número 135. Nosso horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Lembrando também que nós temos a campanha de vacinação contra a brucelose. Toda fêmea de 3 a 8 meses deve ser vacinada e marcada com o algarismo final do ano vigente. No caso, estamos em 2024. Se o produtor optar por utilizar a B19, que é um tipo de vacina contra a brucelose, ele vai marcar com o número 4 do lado esquerdo da cara. O produtor também pode optar por utilizar a RB51, que também é um tipo de vacina contra a brucelose. Se ele optar por essa, ele vai marcar com o V do lado esquerdo da cara. E é importante ressaltar também que nós temos a campanha de registro da marca de ferro a fogo, que também é obrigatória e o produtor tem até o mês 6 para estar fazendo essa comunicação. Na oportunidade, para aproveitar, o produtor já pode estar fazendo esses três tipos de comunicação. Da brucelose, atualização de estoque e o registro da marca, se ele não tiver feito até o presente momento. É sempre importante a gente frisar aqui para o produtor que está nos acompanhando agora que qualquer dúvida, além das redes sociais, dos sites que são disponibilizados, vocês aqui também estão sempre à disposição. É, justamente. Estamos aí para atender sempre da melhor forma possível. O produtor pode contar com a gente.